Boa noite a todos. Eu me chamo Vanderlei. Quero contar um relato acontecido há pouco mais de quatro anos. É um ocorrido bem recente que até parece que foi ontem. Nunca esqueci da experiência daquela noite. Foi algo que mudou a minha vida. Era abril de 2020. Estávamos reclusos em casa. E o motivo nem quero lembrar, pois foi uma época muito ruim para todos nós. Estava apenas trabalhando com entregas, na pequena mercearia que tenho aqui em casa. O meu pai que comanda tudo. Já eu trabalhava no caixa, que era revezado por mim, minha mãe e meus dois irmãos. Mas de 2020 para cá, fiquei com a função de entregador. Não era difícil fazer as entregas, mas cansativo. Apesar de que fazia as entregas com o carro do meu pai. O que eu acho uma boa até hoje. Pois se estivesse de moto naquela noite, sabe Deus o que teria acontecido. Nós temos uma certa cliente que mora numa região de sítio. Para chegar e sair de lá, você pode ir de todo jeito. Mas é uma região com difícil acesso. Até mesmo com um carro grande, que é o nosso caso. Até hoje ela compra conosco. Deixo suas compras e volto com segurança. Mas hoje apenas durante o dia. Já que nem por todo o dinheiro do mundo ando por ali depois que escurece. Apesar de que não tenha sofrido nada naquela minha experiência. O trauma ficou comigo desde então. Pois então, meu amigo Sam. Era assim de tardezinha quando essa cliente veio em casa fazer as compras. Ainda era dia quando ela se foi. Mas na correria do trabalho de entregar encomendas. Acabei me esquecendo da entrega dela. Vindo a lembrar quando já estava quase fechando. Umas nove e pouco da noite. Essa cliente ligou e disse que não faria mal deixar no outro dia. Mas ainda assim quis fazer a entrega. Peguei as coisas, coloquei na traseira do carro. E então saí. Sabe aquelas estradas de filmes de terror? Pois então, esse lugar estava assim. Uma leve neblina e com caminhos de terra. E ainda mais, com um difícil acesso. Sam, eu não tenho pena de carro. Jogo ele em todo lugar. Até porque é uma 4x4. Um carro bom e grande que aguenta as mais variadas estradas. Mas ainda assim era difícil passar por ali. Não era toda a estrada que estava desse jeito. Apenas um trajeto de 300 metros. Pouco por sinal. Mas levava alguns minutos para passar pela buraqueira. Eu fui normalmente por aquela estrada. Entreguei as compras. E já fui retornando para minha casa. Mas quando cheguei nessa parte da estrada. Recebi algo me acompanhar do lado direito da estrada. Sabe aquele susto que você sente que começa a flutuar. E as pernas pesam. E travam na mesma hora. Foi isso que me ocorreu. Até parei o carro com tanto medo que estava sentindo. E pensei que fosse algum animal daquele sítio. Mas a coisa passou em frente do carro. E o vi nitidamente. Era como contam nos relatos. Grande. Muito peludo. E que andava de quatro como um cachorro. Com pernas longas e tortas. E uma cabeça grande como de cavalo. O estranho e bizarro era a cara do bicho. Que era meio homem e meio cachorro. Com uma mandíbula grande. E que estava com a boca aberta. Até parecia ter dificuldades para fechá-la. Eu fiquei estático por alguns segundos. Apenas observando a criatura diante de mim. Que passou para o outro lado. E ficou parada. Como se quisesse dizer. Me olha. E vá contar que estou aqui. Pois se quisesse. Aquela coisa teria ido embora. Ou nem ter dado de cara comigo. Pois só o vi porque estava muito lento. Eu não quis ficar ali para ver o que ele faria depois. Acelerei e continuei na estrada. Ainda com a coisa vindo lado a lado comigo. Quando enfim saí na BR. A coisa estava na entrada daquela estrada. E ficou ali por um bom tempo. Pois olhando pelo meu retrovisor. Ainda deu para ver sua silhueta negra. Que só deixei de vê-la quando dobrei em uma curva. Cheguei em casa muito assombrado. E contei a todos do que vi. Teria tirado uma foto se não tivesse esquecido o celular em casa. Pois para mim seria apenas mais uma entrega normal. Mas aquela ficou marcada na minha vida. Poucos souberam da minha história, Sam. Agora você e os inscritos estão ouvindo pela primeira vez. Evitei falar meu nome verdadeiro. E o da minha cidade também. Para poder preservar a integridade do lugar. Já que só depois que vi esse bicho. Que soube que ali é uma região com avistamentos da fera. Sendo constante a visita de pessoas para flagrar o lobisomem. Mas é como te disse. Ele quem quis aparecer para mim. Queria ser visto como um aviso. Eu não sei. Mas essa experiência foi macabra demais. Boa noite. Boa noite, Sam. Eu me chamo Eliseu. Isso que vou contar aconteceu no ano de 2017. Em um pequeno interior de Atalaia. Que fica no estado de Alagoas. Eu e minha família marcamos de passar o dia na fazenda. Na casa de meus avós. Chegamos lá logo de manhã cedo. Eu e meus primos, como sempre fazíamos. Fomos brincar. A minha mãe ficou ajudando minha avó no almoço. E meu pai saiu pela fazenda para ir atrás de Jaca. Então assim um dia passou. Mas por volta de umas três horas da tarde, meu pai, minha irmã, eu e os meus primos sentamos na calçada do vizinho da fazenda. E então começamos a jogar baralho. Até que numa certa hora surgiu um velho falando assim para a gente. Olha, quando vocês forem embora, cuidado com o lobisomem. Mas o meu pai simplesmente respondeu. Pode deixar, meu véio. Eu não tenho medo. Eu, meus primos e minha irmã já ficamos assustados. Então logo deu cinco horas da tarde. E meu pai falou que já estava bom. Que precisávamos parar com o jogo. E irmos para a nossa casa. Já que estava quase na hora de irmos para a igreja. Apenas obedecemos e fomos. Chegando na casa da minha avó, eles nos chamaram para irmos embora. E minha avó parecia que estava adivinhando que isso ia acontecer. E pediu para a gente ficar para um café da noite. Porém meu pai agradeceu a boa vontade. E falou que tínhamos que ir à igreja. Mas minha avó continuou insistindo. Até que meu pai cedeu. E decidiu ficar para o café. Deu a hora do café e fomos nos servir. Então meu pai novamente nos chamou. Mas ainda assim minha avó pediu outra vez. Não vão agora. Pode dormir por aqui. Amanhã de manhã vocês vão. Então novamente cedendo, meu pai decidiu ficar mais um pouco. Nos sentamos todos na sala com a luz apagada. E começamos a contar histórias sobre lobisomens. Até que deu dez horas. E meu pai disse que estava bem tarde. Minha mãe concordou. E já íamos embora. E minha avó não insistiu. Ela apenas deixou que a gente fosse. Eu alegre pedi a minha avó para o meu primo ir conosco para a nossa casa. E ela deixou. Então nos despedimos. E saímos embora para a nossa casa. Sempre que íamos para casa, meus pais deixavam o vidro do carro aberto. Mas naquela noite meu pai mandou fechar. Então seguimos o caminho de casa. Chegando no meio do trajeto, já bem perto da usina, meu pai avistou um bicho no meio da estrada. Porém, nos pensamentos, meu pai falou para ele mesmo. Se for uma caça, vai correr para o lagueiro. Mas se for um lobisomem, vai ficar na beira da estrada esperando a gente passar. Foi aí que aquele bicho macabro foi para o lado das canas. Meu pai ficou calado. Mas quando passamos no lugar onde aquilo estava, meu pai parou o carro e falou assim para mim. Eliseu, eu vou frear o carro de novo. E tu olha-se atrás da gente e vem um lobisomem. Eu já me arrepiei todo ouvindo aquilo. A minha mãe ficou nervosa e todos dentro do carro também. Quando olhei, vi em nossa direção uma criatura igual um gorila correndo. E na mesma hora eu gritei. Acelera, pai, que ele já está chegando perto de nós. Foi quando começou o desespero de todos. Essa criatura subiu em cima do carro e começou a arranhar a lataria. Deu um tapa no vidro onde estava minha mãe e minha irmã. O meu pai freou o carro em alta velocidade para ver se a criatura batia atrás. Mas ele foi mais sabido. Minha irmã e meu primo viram a criatura toda peluda, que estava correndo atrás do carro. Meu pai pisou no acelerador e saímos dali. Foi quando chegamos perto de algumas casas que a criatura sumiu. E nenhum de nós nunca mais viu aquele bicho. Quando chegamos em casa que eu desci do carro, logo fui no porta-malas e liguei a lanterna. E estava lá. A marca de mão daquela criatura. Eu sempre quis enviar esse relato para você, Sam. Só agora que criei coragem e estou te enviando. Muito obrigado por narrar minha história. Espero que os ouvintes vão gostar. Uma boa noite a todos. E tomem muito cuidado com o lobisomem. E tomem muito cuidado com o lobisomem. Boa noite, Sam. Esse relato aconteceu comigo e com meu primo. Que aqui vou chamá-lo de José. Nós estávamos na casa dos meus avós. E vimos algo se revelando entre os matos. Era no novo. Estávamos comendo muito nesse dia. Estava na cozinha eu, meu primo, minha avó e meu avô. Até que meu primo olha para a janela e rapidamente eu consigo ver dois olhos olhando diretamente para ele. A minha avó também olhou para a janela e rapidamente tomou um susto. Um bicho estava simplesmente olhando pela janela. Meu avô rapidamente correu e pegou a espingarda calibre 12. E detalhe, não era uma espingarda de verdade. Era aquelas de chumbinho. O bicho, em uma fração de segundos, quebrou a janela. Eu e meu primo corremos para dentro do quarto. E nos escondemos dentro do armário. Meu avô e minha avó rapidamente se esconderam também. Eles se esconderam no quarto deles. Eu e meu primo não conseguimos explicar o que a gente sentiu naquela hora. Enquanto o bicho começou a cheirar o ar. Parecia que estava farejando algo. Até que olhou rapidamente pela frechinha que tinha no armário. Era muito feio. Eu não consegui olhar diretamente para ele. Porque era algo como a mistura de porco, com lobo e cachorro. Eu não consegui olhar para ele, pois era um ser grotesco. Ele parecia um bicho vindo diretamente das profundezas. Por Deus, Sam. Ele não fez mais do que isso. Pois meu avô foi e abriu a porta do quarto. E atirou naquela criatura. A coisa rapidamente quebrou a janela que tinha no meu quarto. E fugiu indo para a mata. Depois dessa noite, eu nunca mais quis voltar para aquele sítio. Fiquei traumatizado com o que vi. Mas dois anos depois, eu tive que voltar lá. Mas esse é assunto para um outro vídeo. Muito obrigado por terem escutado a minha história. E tomei muito cuidado com a fera da noite. Boa noite. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo. Ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo. Esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo. Já que postamos diariamente. Deixa o like para fortalecer o canal. E compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal. Mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Amém.